Cabe lalei laleia, unhas, cabelos, pés e unhas, venha no meu salão com valentia rica. É, essa é que tá ótima, né? É, mas deu uma bagunçadinha. Muito bem. E agora eu vou pranchar um pouquinho. Última, última e acabou. Tá linda, perfeita. Parabéns, Elisa, tá linda pra arrasar na festa de hoje. Léo, posso ir embora, depois você faz meu fix, viu? 70 reais. Tchau. Próximo. Olha, é que eu sou bonita. Sim, é sim. Eu posso ver que isso é bonita. Uau. Pode, você vai ficar bonita. Olha, agora sua pele está muito grossa. Eu vou botar uma máscara que vai deixar a sua pele, a sua pele, sabe? Essa pele aqui grossinha, que nem o bumbum de bebê. Entendeu? Então vamos lá. Vou pegar, fazer unhas, cabelos, maquiagens e até eu sofro sem estar. Então vamos lá, pegar aqui. Sua pele está ficando que nem o bumbum de bebê. Mala vigosa, depois que eu botei essa máscara, pode virar para frente. E agora eu vou bater os seus cabelos. Pode sentar, pode sentar. Cuidado. Deixa 10 minutinhos enquanto eu vou fazer seu cabelo. Eu vou fazer meu cabelo. Tentei o cabelo, agora estou escovando. Eu vou alisar o cabelo dela. Vamos lá, você vai ficar crente. Olha que cabelo lindo. Maravilhoso. Nossa senhora. Primeira cliente, só vê o que eu consigo fazer o cabelo dessa. O que eu consigo matar ele com o olho? Ai, gente. Para essa maquiagem. Não vou fazer minha coisa. Espera aí, moça. Cadê o batom? Batom mate 12 horas. Eu vou finalizar com um coraçãozinho no rosto. Porque ela é a mulher. Não vou falar. Coraçãozinho no rosto não quer sair. Saiu tudo. Deixa eu pegar outro coraçãozinho. Vai botar nesse rosto. Que eu lembro e maravilhoso. Vai botar bem crente. Vou botar aqui, ó. E agora, pé garoto. Agora você vai ter a bruneta. 1, 2, 3 e você está leal. Não, 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 não. Eu nunca vou botar. Essas clientes nem sabem como é o look moderno. Todas elas saem sem pagar porque acham lindas. Tchau, 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 tchau.